Você continua trabalhando em 2023 com esses preços? O primeiro passo é entender que a fazenda é uma empresa. Você precisa olhar para a fazenda exatamente como um empresário olha para uma empresa, entendendo margem daquilo, buscando melhorar sua margem, focado no que depende de você. O segundo passo é olhar para a relação de troca. Caiu o preço do gado gordo, ok? Desvalorizou o estoque da fazenda, ok? A gente está sujeito a isso. O estoque de arrobas que está na fazenda sofre com a instabilidade do mercado. O mercado sobe, a gente tem uma valorização natural daquele estoque de arrobas. O mercado cai, a gente tem uma desvalorização daquele estoque. Está tudo bem. Agora, e a relação de troca? Porque cai o gado gordo, cai também a reposição. Então, em momentos de baixa como esse, é extremamente importante olhar por esse lado. E olhando pela ótica da relação de troca, você percebe que a gente tem uma lacuna de mercado que há muito tempo a gente não tinha. Uma excelente oportunidade, desde que você olhe pela ótica correta. É um excelente momento para quem está entrando na atividade, para quem está começando na atividade e para quem está explorando relação de troca. Tirando categoria pesada da fazenda e repondo categoria leve. Fazendo um novo estoque de arrobas baratas. E aí você foca no seu custo de produção para compor resultado financeiro muito melhor. Tem muito produtor que está trabalhando na alta, está tomando prejuízo na alta, não faz conta com o custo de produção nas alturas. Mas porque o faturamento é alto, ele acha que está tudo bem. Ele olha para aquele montante de dinheiro que entrou e acha que aquilo é margem. Muito cuidado com isso, tá? 2023 ainda é um ano de virada para quem está pronto. 2022 ainda é um ano de virada para quem está.